Vieram dizer-me há pouco que andava um fadista louco pelas ruas da moraria. Quis confirmar a verdade e partiu para a saudade daquilo que reconhecia. Quis confirmar a verdade e partiu para a saudade daquilo que reconhecia. Quando cheguei à viela encostado uma janela com sandilhas sem brilho. Está voltando o fadista louco de que falaram-me há pouco a trautear o estribilho. Está voltando o fadista louco de que falaram-me há pouco a trautear o estribilho. Senti pena, senti dó daquele homem tão só que alguém por louco tomou. Escutei da sua boca com sons de garganta rouca coisas que o tempo levou. E escutei da sua boca com sons de garganta rouca coisas que o tempo levou. E escutei da sua boca com sons de garganta rouca coisas que o tempo levou. Naquele tom tão magoado ouvi a história do fado e entendi toda a verdade. E escutei da sua boca com sons de garganta rouca coisas que o tempo levou. Aquele homem era o fado que triste e abandonado a enlouquecer de saudade. Aquele homem era o fado que triste e abandonado a enlouquecer de saudade.